In the bag. Mais uma gíria pra você, especialmente pra você. In the bag. Significa garantido, seguro. This race is in the bag. Our horse will win. This race is in the bag. Our horse will win. Essa corrida está garantida. Nosso cavalo vencerá. Eu sempre digo que não podemos fazer uma tradução estrita Se não corremos o risco de traduzir de maneira errada E temos também que fazer uma tradução mais ampla Mas em alguns casos, uma tradução estrita também serve Como é o caso do in the bag. In the bag, no saco. Bag é saco. Então, alguém aqui no Brasil poderia falar Essa corrida está no saco. Ou seja, está garantida. Nosso cavalo vencerá. In the bag. Obrigado pela sua visita. Até a próxima.